Use o telefone ou vá pessoalmente Descambar as coisas pra pior Ou junte os seus amigos com toda a sua gente E fale que eu não soube dar valor You can tell my arms to go back to the phone Oh, you can tell my feet to hit the floor Oh, you can tell my lips to tell my fingertips They won't be reaching out for you no more Só meu coração procura irrespeitar Pois ele simplesmente não entende Só meu coração não pode te escutar Imagoado move de repente Don't tell my heart, my achy breaking heart I just don't think you'd understand And if you tell my heart, my achy breaking heart He might go up and kill this man As mãos, todo mundo vai! Quero sujar meu nome como água e sal Assim vou me vencendo enquanto der Você é mesmo incrível e faz o impossível E tem por aí que não me quer Oh, Teo e Luiz Tell me anything you please Myself already knows I'm not okay Oh, you can tell my eyes To watch out for my life They might be walking out on me today Só meu coração procura irrespeitar Pois ele simplesmente não entende Só meu coração não pode te escutar Imagoado move de repente Don't tell my heart, my achy breaking heart I just don't think you'd understand And if you tell my heart, my achy breaking heart He might go up and kill this man Oh, you can tell my heart, my achy breaking heart I just don't think you'd understand Don't tell my heart, my achy breaking heart I just don't think you'd understand Don't tell my heart, my achy breaking heart I just don't think you'd understand Don't tell my heart, 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 my heart Legenda por Sônia Ruberti